A desão voluntária à arbitragem impede o consumidor de buscar judiciário para resolver conflito em contrato de promessa de compra e venda de imóvel. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma manteve a extinção de ação indenizatória movida no poder judiciário por compradores de imóvel que alegam descumprimento contratual por parte da construtora. A ministra Nancy Andrigui, relatora do recurso no STJ, ressaltou que o Código de Defesa do Consumidor veda a imposição da arbitragem ao comprador no contrato, mas não impede que, posteriormente, diante do litígio e havendo consenso entre as partes, seja instaurado o procedimento arbitral. Os compradores alegaram que o conflito não poderia ser resolvido por arbitragem porque o imóvel foi adquirido em um contrato de adesão, ou seja, as cláusulas não podem ser negociadas pelo consumidor. Mas o termo que estabeleceu a arbitragem foi assinado depois do contrato de compra e venda. Por isso, a ação de indenização por danos morais e materiais movida pelos compradores foi julgada extinta em primeira instância. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a sentença e os compradores recorreram ao STJ. Ao manter o acórdão do TJ Mineiro, a ministra Nancy Andrigui destacou que claramente os recorrentes aceitaram a participação no procedimento arbitral, inclusive sendo representados por advogados de alta qualidade perante a Câmara de Arbitragem.